Fala aí meus amigos, vou aproveitar a oportunidade desse vídeo aqui que eu acabei de jogar, tá? Joguei agorinha mesmo esse vídeo aqui e quero passar um recadinho importante aí pra vocês dizer que amanhã, sábado, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma testezinha de live aí, tá? Um testezinho super rápido de live, ele vai ser das 9 da manhã até meio dia mais ou menos A gente vai jogar o Arma 3, tá? O Battle Royale Arma 3, um pouquinho do Arma 3 e um pouquinho do Escape from Tarkov, tá? A gente vai começar a jogar junto o Escape from Tarkov, tá? Sem nada do jogo, a gente vai começar a iniciar o Escape from Tarkov junto, tá bom pessoal? Então esse é o recadinho que eu queria passar aí pra vocês aí super rápido aí Fiquem aí com essa partida, essa partida aí é no mapa boscada, tô jogando aí com a galerinha, tá? Eu, o Spider e o Black, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de ativar a notificação do sininho aí do YouTube, tá bom? Porque quando eu iniciar a live aí vocês vão ser notificados aí no celular de vocês, tá bom pessoal? Então não deixem de ativar o sininho de notificação pra vocês não perder o teste da live aí amanhã, beleza pessoal? Então fiquem todos com Deus, fiquem com esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, valeu! O Spider, tá no chão frio? Não, não, tô voando, só inimigo aí no chão Tá armado, cara? Tô O cara vai entrar aí no quadradão Vai entrar? Em cima, em cima, em cima, em cima Tô no carro aqui ó, no carro sou eu Em cima, em cima Pulou, 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 pulou Pulou Tirou uns tiros neil lá, mano, não morreu não Aqui ó, aqui nas costas aqui ó Ih, correu, correu Correu, correu na sua arma Vem, vambora, vambora Tô caindo aí Ó o cara tá dando quadradinho ali ó Ele fechou a porta Tá Não é o viado, cadê você? Deixa eu só pegar essa munição aqui Pronto, tô indo aí Ó o paraquedas aí ó É eu, é eu, é eu Cadê o cara? Aqui? Segundo, segundo quadradinho Segundo aí ó Isso, é isso aí Esse aí não tá armado, tá lá Tá armado Tá armado Fechou Ai, acertou hein Acertou Peraí, deixa eu ver se eu acho que eu tô arma Tem uma lá dentro do quadrado, uma lá dentro, uma távor Peraí, eu vou pegar Você deixou a munição? Tem, tem munição lá Pra que vocês ficaram me acelerando? Falei, deixa eu cair fora daqui Tipo, abre a porta e o Fernando fica virado já Demorou, já é Peraí, peraí Ele tá aqui, Fernando, ó Nesse cantinho aqui ó Ele que a arma sumiu Você entrando no quadrado, tá logo à esquerda aí Não, sumiu Então abre a porta Caralho, que susto Boa, eu, bora, bora Vambora Vou pegar a arma do cara ali agora Tem um colete lá, você pegou? Pegou Caralho, vamos pra onde? Ah, vai pra base militar lá Olha A arma sumiu, a arma que eu tinha pegado sumiu Achei que tinha acabado os hallback Caralho, todo mundo na mesma porta É, eu não fui não Cuidado aí, tem cara perto aí Quantas bolas? Ó, tô escutando aqui Tô escutando o cara correr aqui Tô escutando, o cara tá perto de mim aqui, ó Eu só tenho como base a exposição pra dar uma olhada aí Tô apontando pra direção dele aqui Tá atravessando a rua aqui Tá atravessando a rua Entrou, entrou nessa casa aqui, ó Se liga, ó Entrou nessa casa aí Vai pegar o outro lado dela Você vai desconectar, né? Ainda não Ó a CR aqui, ó Achei Tá conectado aí Esse card aqui não saiu Aham Ah, não vou jogar com a CR não Vou jogar com essa arma aqui, velho Tá matando Ó, cara, tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Na sua frente? Tô apontando pra ele, ó Tá aqui, entrou, entrou Droga, 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 droga Tá aqui, ó Tá, tá aqui Tá no andar de baixo que eu tô aqui Da casa Tá, peraí, peraí Beleza Tá no andar de baixo Tá escutando você Tá escutando você Tá se movimentando mais rápido, Alex Ô, 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 Black Ele vai sair, Black, ele vai sair, cuidado Nossa senhora, velho, que susto Nossa, eu tava na casa da frente Subiu? O cara apareceu do nada na minha frente aqui Caramba, eu já tava na sacada da frente virando nele Nem tava prestando atenção aqui na escada Ai, desconectou Tem, tem bastante O cara tem oito penkiller aqui Não precisa mais de nada, cara Só esses dois aí já deu pro jogo inteiro Só um supressor de ACR, só já Deixa eu me deixar feliz Essa arma aqui, ela é boa, cara Essa H416 Tô evitando do lado, assim De boa Essa arma aqui é boa, tá caramba Vai achar o Spider, né Tá uma marcada nele ali Antes que ele Seja morto Você vai continuar lutando aí, Black? Eu tô de boa Tem dois carros Acho perto da rua Ó, tá carro chegando aí Tá indo embora Ou tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, Spider Caramba Ó o carro, ó o carro vindo, bicho Fica na minha frente aqui na moita Foi eu Fico, véi, quase que eu atirei Você quer ir na garbinha, né Essa foto Cola na frente dele, Spider Que eu dou uns tecos nele Ai, bateu Acertei alguém aí Sem querer Segura aí Vai montar no carro Vai montar no carro Cadê a roda do carro Roda do carro tá fudida O pai ele matou ele Aí, ó Ai, debaixo, debaixo, debaixo Cuidado Pô, o cara na fosta É lá embaixo pra caramba, velho Nossa, longe pra caramba o cara Tá Já tava ralpado já Acho que ia usar muito dele Nossa, ele veio Pega a minha catiba Vou lá atropelar ele Pega a catiba ali A Mx que eu tenho na mochila Eu sei de cura Traz o carro aí, ó Na moita Correu 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 Ai Você? Correu Ai Ah, tá escondido, é no lugar, ó Tá lá do muro Show Vamo cair fora daqui, vamo cair fora Vai dar rock aqui não, vamo cair fora Passou, passou o bicara atrás Sai zigue-zagueando, entra no carro aí Ah, entra no carro, zigue-zague, né? O outro carro tá quebrado Vai pra cima Tá quebrado, tá quebrado Bora, bora, bora Não, tá quebrado não, vamo embora Cai, leve, leve, leve Vai chegar entrando aí Cara, não peguei a catiba, não consegui pegar a MX Ai, só tem um magazine cativo Não tem problema não A gente se vira aí O cara lá que tá no morro vai ter que descer, ó Ele vai aparecer em campo aberto pra nós aqui O snipero Não, não vai não Tá dentro Ele vai vindo daqui mais ou menos, ó Vai Ele vai vindo daqui mais ou menos, ó Vai 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 ficando da frente ali, ó Descinha Pra cá Tá Olha lá ele lá descendo lá, o veículo lá, ó Onde eu te falei, ó Ah, tô vendo Tá atrás É Vai dar a volta aqui, hein Ah, se ele vir aqui não é pó, cai ele Eu acho que ele vai se alocar aí nesse morro com essas árvores aí, ó Ele vai, ó A gente vai ter que ir lá primeiro, Black Essas árvores, tá vendo essas árvores que se morrem com árvores aqui? Tô vendo Vai ter que chegar lá primeiro que ele Tá, ele já tá lá, cara Putz, ele tá indo lá já, ó Vamos indo lá na calma então, Natasha, que vai pegar ele então A gente vai ter que pegar isso aí, vai fechar ali Vamos Vai Pé? Vamos, vamos a pé Podemos atravessar esse campinho aberto aqui, né O que que você acha, que ele vai fechar pra lá ou vai fechar pra cá? Então ali tem a... Ai! Olha ele aí, ó Tá vendo ele? Não vejo Tô fazendo só as ilizaras Vai procurando aí Ele vai procurando O problema é que tem veículo, velho Tem veículo aqui, ó Rondando aí É sniper isso aí, não é? Cara... Sai ziguezagueando, sai ziguezagueando Isso é... é LMG Ah, tá Me acertou um tiro e deu pouco dano, é... é LMG mesmo Vamos ficar por aqui então Vamos ficar por aqui mesmo, ó Tá um bom lugar aqui Pode ser? Tá um veículo, veículo, ó Vai pegar uma negativazinha aqui do sniper, ó Tá bom Enche de booster aí Tem bastante aí? Tem Ó Tá vindo, tá vindo Só não deixa ele te ver, tá? Senão ele vai vir pra cima Se você conseguir matar, você mata, já é a hora já Ó Tenho visão, tenho visão Atira Vixe, é um fusca também, cara Perrou, perrou, perrou Peraí, peraí Um fusca e um hatchback Atropelou um, né? Atropelou O Thiago, Ian Lá vem o outro lá, o hatchback Aí, azuado, ó Lá vem o fusca Os dois tá de veículo, cara Ó mais um veículo lá em cima, ó Tô tentando ver É que fodeu Todo mundo junto, velho Deve ser tudo inimigo isso aí, cara Se tivesse uma HE, velho É Um regato, velho É, diminuição de tudo Nossa, fusca voltando de novo Outro, outro, outro Fusca Você tá bem escondido aí, né? Tô, ó Entre uma árvore e uma Uma moita Nosso cara tá muito perto aqui, cara Tá Tá mesmo derrubando as coisas Cuidado aí Cai Não é você não, né? Não, não Não é não Deixa os caras se matar, velho Esses caras de veículo É chato pra caramba Parece uma HE aqui, cara Olha aí Essa zóia aqui Ele tem uma K Com a HE Morreu mais um Olha lá Olha lá O cara de cima morreu, ó O cara de cima morreu, ó Esse aqui tá tirando o carro? Não, é Ele tá tirando o carro Fechou pra nós aqui, Black Nós estamos quase no centro do circo Parece esse carro, Roberto Olha o fusca ali em cima Já já vai ser... Vai ser alvejado esse cara do fusca Ah, tá só tirando lá de baixo, tá lá É É É É lá do outro lado do morro Espera atualizar mais umas duas vezes aí Que aí os cara vai largar os carros Tá rajada nas rodas do carro em vez de tentar matar o cara É, exatamente Se tiver um magaslinho e não furar o pneu O problema é que vai ter que ser só um pra dar a rajada É, o outro fica no... O outro fica só esperando o cara sair É, é Tem que ser uma rajada certeira, tá? Qualquer coisa aí, ó Tá vindo perto de mim, cara Que pariu, velho Tá descendo e o outro tá subindo, cara Eu não consigo ver o outro Nossa senhora, cara Tá perto aqui, Black O cara desceu ali, Black O cara lá, ó Cuidado aí, Black O cara ali, Black Dá pra matar o cara Vou matar um cara ali, Black Foi mais um, Black Foi mais um Foi mais um Tô tentando achar o cara Tô tentando achar o cara que tá atirando Olha que boiola, moleque Deve tá junto, cara Tá, tá junto esse bornar aí Vou esperar ele... Vou esperar ele... Vou esperar ele... Vou esperar ele... Fuder o Fusco Eu tô de boa aqui Tá me procurando, ó Faz esse Fusco aí, trouxa Vai ver os teus Vai tomar uma rajada Tô dentro Olha aí a zoada que tá o jogo, velho Pelo amor de Deus Eu não achei da onde tá o cara, velho Eu também não achei não Tá ali pra... Olha lá, olha lá, olha lá Deixa ele, ele vai pegar esse Fusco aí também, quer ver, ó Deixa ele montar, certo? Olha lá Fazer o carro Ele vai sair e bate lá no carro Vai lá pra cima da base Aham Olha lá, ela saiu, vai vir Olha lá Olha os caras, é muito bom da mão ali, olha lá Nossa, que idiota Vem aqui, tudo que eu vi, eu vi Olha lá... Fusco... O cara tirou de tudo, ele veio com balas e tudo fica lá, viu? Fiquei gastado porque ele tá aí lá. Não sabe não. Ele tá de coletão, será? Não, não. Eu vi esse coletivo, coletivo outro, hein? Não sai as coisas atrás. Só que esse cara é que se molhou pra coletir, né? Ele morou na moita. Acho que eu vi, hein? Não vi nada. Se eu tiver certeza, eu não vou atirar, não. Tchau, tchau. Oh, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é sério? Vai, vai, vai! Ah! Uh! O airdrop salvou minha vida, jovem! Acertada! Airdrop salvou minha vida, hein! Cachotão caiu pra fazer, claro! Cachotão caiu pra dar cover pra você! É! Essa era pra ser minha mesmo, não tem jeito não! Ó, o casão aí de ouro! Pelo que não deu pra usar esse coletão aí, essa casinha! Já é, nóis, GG! Bate pesadão e faz ficar no chão! Bate pesadão! Bate pesadão! Tchau, tchau! Tchau!